Fachada do STF, a imagem duplicada descortina-se para as laterais. Direto do plenário, voltamos a apresentar. Estamos de volta. A partir de agora você acompanha ao vivo a sessão plenária da tarde desta quinta-feira, direto do plenário, aqui pela TV Justiça. Boa tarde a todos. Podemos nos sentar. Ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passa a palavra a senhora secretária que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9 de outubro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski... Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Ela está em pé à direita do ministro Dias Toffoli. Procurador-Geral da República, doutor José Bonifácio de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas e 34 minutos. Sendo líder e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita, não havendo declarado a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário, alunos das seguintes instituições de ensino. Faculdade de Direito de Conselheiro, Lafayette, Estado de Minas Gerais. Imagem da plateia. Os lugares estão praticamente todos ocupados. Universidade Luterana do Brasil, de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. O presidente Dias Toffoli recebe papéis da assessora. Próximo a votar o ministro Gilmar Mendes, o recurso extraordinário 817.338, recorrente União, também recorrente Ministério Público Federal, recorrido Nemes da Rocha, vários Amicicure. O julgamento iniciado ontem, após os votos dos ministros Dias Toffoli, presidente e relator, Alexandre Moraes, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, que davam provimento aos recursos extraordinários, e dos votos dos ministros Luiz Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Luce, que negavam provimento aos recursos, o julgamento foi suspenso. Passo a palavra para continuidade ao ministro Gilmar Mendes, o próximo a votar na ordem regimental. O ministro Gilmar Mendes está sentado à esquerda da mesa, em formato de um invertido. O plenário discute se portaria do Ministério da Justiça pode revogar a anistia concedida há mais de cinco anos. Eu repasso aqui, transcrevo a emenda do acórdão impugnado. E digo o seguinte, a União sustenta em síntese que se, sobre a portaria que concedeu a anistia, recai a pecha da inconstitucionalidade, de acordo com a jurisprudência do STF, A revisão de tal ato não se submete ao prazo do artigo 54 da Lei nº 9.784, de 99, e impõe à administração a sua anulação. Alega que caberia cogitar a eventual alegação de má fé na concessão de tais anistias com fundamento para afastar a consumação da decadência, Uma vez que desde 2003 vigora no âmbito federal, entendimento aprovado pela advogada-geral da União, no sentido de não ser a portaria 1.164, ato de exceção de natureza exclusivamente política, entendimento este do qual tinha ciência a comissão de anistia. Por seu turno, o Ministério Público Federal aduz que, quanto aos ex-cabos da aeronáutica, como no caso do impetrante, hora recorrido, jamais houve ato de perseguição ou punição por motivação política, tendo o afastamento de suas atividades ocorrido por motivo de conclusão do tempo de serviço militar. Assim, não se aplica à espécie a norma anistiadora. Em 27 de outubro de 2015, esta Corte reconheceu a repercussão geral do tema por meio do acórdão, que ficou assim ementado. Após o reconhecimento da repercussão geral do tema, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral, que se manifestou pelo provimento do recurso por meio de parecer assim ementado. A anistia do cabo da aeronáutica é excluída daquela força com fundamento da portaria 1.104. A ausência de ato de exceção, violação do artigo 8º do ADCT, anulação de ofício pelo Ministro da Justiça, concessão da ordem do STJ com fundamento no artigo 54 da Lei nº 9.784. O acordo, um recorrido, desafia o entendimento firmado em diversos precedentes do STF, no sentido de que o prazo decadencial do artigo 54 da Lei nº 9.784, de 99, não se aplica à anulação de ato contrário à Constituição, no caso ao artigo 8º do ADCT, interpretação conforme do dispositivo. Feita essa breve retrospectiva, passo as considerações do meu voto. Inicialmente, resgata a legislação pertinente ao tema. O artigo 8º, capítulo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece que o Instituto da Anistia é destinado a pessoas que, no período da ditadura militar no Brasil, sofreram os efeitos de exceção decorrente de motivação exclusivamente política. Nessa conjuntura, uma das questões constitucionais debatidas no presente feito reside em saber se a portaria de anistia do Ministério da Justiça, que foi anulada, atendeu aos requisitos estabelecidos pela Constituição. Por seu turno, o artigo 54 da Lei 9784 determina o prazo decadencial de 5 anos para que a administração anule os seus atos administrativos, dos quais decorram efeitos favoráveis. O plenário discute se portaria do Ministério da Justiça pode revogar a anistia concedida há mais de 5 anos. O que é a questão analisada neste processo, diz respeito à possibilidade de um ato administrativo ser no ato da administração, mesmo quando já decorrido o prazo decadencial previsto na lei 9784, desde que evidenciada a violação direta ao texto constitucional. Registro que a jurisprudência do Supremo já se pronunciou sobre a questão algumas vezes e assentou que o poder dever de autotelar da administração deve ser exercido no prazo quinquenal pela lei 9784-99, sob pena de decadência. Nesse sentido, registro os julgamentos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 32.480, relator ministro Marco Aurélio, do Recurso de Mandado de Segurança 31.841, ministro Fachin, e do agravo regimental no RE 795.061, da relatoria de vossa excelência, presidente. Por outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte, ao analisar especificamente a questão da delegação de serventia extrajudicial após a Constituição de 38 também fixou que o prazo decadencial previsto no artigo 54 da lei 9784-99 não alcança essas situações fragmentemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição Federal. Eu transcrevo o presidente, ministro Barroso, do ministro Marco Aurélio e também da ministra Rosa Veiga. No caso dos autos, a condição de iniciado do ex-cabo da Força Aérea Brasileira foi reconhecida pela portaria 2340, de 9 de 12 de 2003. Esse ato administrativo foi posteriormente anulado pela portaria MJ, de 1960, de 6 de nove de 2012. Portanto, a decisão anulatória da administração pública ocorreu mais de oito anos após o ato de amnistia. Ainda que se considere a portaria interministerial 134 de 2011, ato conjunto entre o ministro da Justiça e o advogado-geral da União, que determinou a abertura do processo administrativo de revisão das amnistias políticas concedidas com fundamento da portaria 1164 do ministro da Aeronáutica, é notório que este ato de 2011 foi editado mais de cinco anos após a portaria que reconheceu a condição de anistiado. Ocorre que o reconhecimento da condição de anistiado se formalizou em violação direta ao artigo 8º do ADCT, na medida em que inexistente ato de exceção, condição para a anistia política. Em outros termos, a portaria 1104 de 64, fundamento único da exclusão do recorrido da Aeronáutica, não caracteriza por si só ato de exceção e nem motivação política exigidos pelo artigo 8º do ADCT. Nessa conjuntura, há de prevalecer o entendimento desta Corte, segundo o qual o prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9784-99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição Federal. Finalmente, é importante registrar uma questão de ordem financeira. Dados apresentados em memoriais pelo Comando da Aeronáutica, dão conta de que a Força Aérea conta hoje com 2.252 ex-cabos que obtiveram a condição de anistiado porque foram licenciados da Aeronáutica com base na portaria 1104. Estima-se que o impacto financeiro da manutenção desses pagamentos, concedidos em contrariedade frontal à Constituição, pode chegar a um montante de 13 bilhões de reais. Ante exposto, o recurso extraordinário, a meu ver, deve ser provido, presidente, para reformar o acordo recorrido e restabelecer o ato administrativo do Ministério da Justiça que anulou o anterior reconhecimento da condição de anistiado de maneira inconstitucional. Acompanhe a V. Exª, portanto. Como voto. Como voto, o ministro Marco Aurélio. Presidente, esclarece inicialmente um descompasso que houve na sessão de ontem quanto ao... Quem fala é o ministro Marco Aurélio, sentado à direita. ...descompasso entre a minha ótica e a ótica de V. Exª. O que nos vem do regimento interno, considerada a emenda ao regimento... Perdão, considerado o artigo 324, parágrafo 1º, nos vem algo que decorre da própria Constituição Federal, relativamente ao cabimento do recurso extraordinário, relativamente à definição da repercussão geral do tema veiculado nas razões do recurso extraordinário. Leio esse parágrafo. Decorrido o prazo sem manifestação suficiente ou sem manifestações suficientes para a recusa do recurso, reputar-se-á existente a repercussão geral. Ou seja, parte do pressuposto de que a recusa da repercussão geral pressupõe maioria qualificada. Não serve sequer a maioria absoluta de seis votos. É preciso que haja oito votos em sentido contrário à configuração da repercussão geral. O nosso denominado plenário virtual, que tem servido na dicção de alguns colegas, inclusive para julgamento de recurso, julgamento de fundo, tem presente o sítio do tribunal na internet, tem diversos espaços. O primeiro espaço, a meu ver, que pode ocasionar uma prejudicialidade, diz respeito à existência ou não de questão constitucional, já que a repercussão geral está vinculada ao extraordinário que conduza, que estampe, presente o que decidido na origem, tema constitucional. Nesse item, houve maioria simples no sentido de não se ter a repercussão geral. Votamos, eu próprio, afastando a existência, perdão, de questão constitucional, o ministro Luiz Edson Fachin, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Celso de Mello. TCEI é considerada lógica a prejudicialidade do item seguinte à configuração ou não da repercussão geral. E se prosseguiu, porque o colegiado não se reúne para deliberar a respeito, tudo ocorre de forma virtual, prosseguiu-se e passou-se a responder o quesito subsequente. Repercussão geral, configuração. E aí nós não tivemos, quanto à recusa da repercussão geral, os oito votos exigidos constitucionalmente. É o primeiro esclarecimento que presto. O presidente não se julga pela vez primeira em sede extraordinária qualquer tema. Julga-se na competência originária do tribunal. Isso ocorre considerado o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo, no que nesses tribunais chegam recursos de natureza extraordinária. Eu poderia simplesmente dar a palavra ao ministro, hoje advogado, Eros Grau, para discorrer sobre a matéria, no que chegou às nossas mãos, um parecer de sua excelência. O plenário discute se portaria do Ministério da Justiça pode revogar a anistia concedida há mais de cinco anos. Quem vota é o ministro, Marco Aurélio, sentado à direita. O Superior Tribunal de Justiça, presente o acordo impugnado mediante o extraordinário, decidiu, no bojo de humanidade e segurança, sobre tema único. Sendo relator, o ministro cuidadoso, o ministro cuidadoso magistrado, desde a primeira instância, Arnaldo Esteves Lima. Tema único, que ficou muito bem retratado no relatório, após o entróito, se consignou em, alega em apertada síntese, o impetrante, que, tendo em vista que tanto a publicação da portaria de anistia, quanto a realização do primeiro pagamento da prestação mensal, que é uma relação continuada, ocorreram há mais de cinco anos. segundo o sustentado, então, soltaria aos olhos a decadência do direito da administração pública de anular a portaria de anistia do impetrante. E passou, então, o relator, no voto condutor do julgamento, a discorrer sobre a espécie. e a discorrer sobre a espécie, considerada interpretação conferida a uma norma estritamente legal, sem envergadura maior, sem envergadura constitucional, ou seja, a norma contida no artigo 54 da lei 9.784 de 99. não houve nem mesmo no julgamento dos embargos declaratórios apreciação da anistia implementada. Indaga-se, sem debate e decisão prévios, presente dois verbetes da súmula do Supremo, é possível no âmbito do recurso estrito, âmbito estrito do recurso extraordinário, julgar-se pela vez primeira em mandado de segurança impetrado pela anistiada, que não teria sequer interesse em invocar a matéria, porque tinha situação jurídica devidamente constituída há nove anos. é possível julgar-se pela primeira vez o tema? Não, presidente. Estamos cansados de negar seguimento a recurso extraordinário, de desprover agrávo para a subida de recurso extraordinário a partir da ausência do pré-coxanamento, a partir da ausência do debate e decisão prévio sobre o tema. Então, tem-se, tem-se, no caso concreto, a convocação do Supremo para pronunciar-se como que sobre algo que não foi decidido pela instância de origem pelo Superior Tribunal de Justiça, a rigidez da anistia, tal como implementada há nove anos, presente a data em que ela foi declarada ao arrepio do disposto no artigo 54 da lei 9.784 de 99, foi declarada insubsistente pela administração pública. Na sentada de ontem, cheguei a dizer que a administração assim procedeu sem ter sequer a ação exercitável, a possibilidade de plausível o sucesso ingressar em juízo, mas admitamos a transformação do Supremo em órgão simplesmente revisor das decisões do Superior Tribunal de Justiça. O plenário discute se portaria do Ministério da Justiça pode revogar a anistia concedida há mais de cinco anos. Quem vota o ministro Marco Aurélio, sentado à direita, na mesa em formato de um invertido? e só cabe o recurso ordinário constitucional quando se tem o indeferimento da ordem em um mandato de segurança? Admitamos a análise como se fossemos uma instância revisora e o recurso não fosse o recurso extraordinário, mas o recurso ordinário, o recurso por excelência, ou quem sabe uma apelação, e aí se tem a dualidade recurso ordinário e apelação, admitamos interpretar o artigo 54 a um princípio básico de hermenêutica e aplicação do direito onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo sob pena de criar, inclusive, o critério de plantão e não se ter almejado a segurança jurídica. O 54 da lei 9.784 de 99 implica a previsão de prazo improrrogável, porque decadencial, para a própria administração fazer justiça por mão própria, atuar no campo administrativo e declarar insubsistente o ato que praticara anteriormente, ou seja, o prazo de cinco dias. Presidente, repito, não há no preceito do artigo 54 da lei 9.784 de 99 e sinto-me a julgar aqui o mandado de segurança como se o Supremo tivesse competência originária, não estivesse defrontando com um recurso extraordinário, qualquer exceção, a incidência do mesmo prazo, pouco importa que se trate de relação jurídica regida por norma estritamente legal ou por norma constitucional, o que se busca, segundo o mestre Câmara Leal, com os dois institutos, prescrição e decadência, até mesmo em detrimento da almejada justiça, é a estabilidade das relações jurídicas, o fator tempo tem uma eficácia insuplantável, mas volto à tecla inicial, não se tem matéria constitucional no que o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito próprio, a atuação dele, limitou-se a examinar o mandado de segurança originariamente sob o ângulo estritamente legal, não adentrando e por isso não se pode julgar pela vez primeira matéria a problemática da rigidez da anistia implementada. Peço venha, presidente, à vossa excelência e aos ministros que o acompanharam para permanecer firme considerada essa reiterada jurisprudência do Supremo. O recurso extraordinário não é meio próprio, segundo ditame da própria Constituição Federal, meio próprio para se ter nova interpretação de dispositivo simplesmente legal. Então, no caso, admitindo-se que aquela maioria formada no plenário virtual não tem consequência, para mim tem, premissa para chegar ao exame da configuração ou não da repercussão geral, é ter-se, matéria constitucional, porque a repercussão geral pressupõe debate e decisão prévios quanto ao tema constitucional, quanto a preceito da Constituição e a interposição do recurso extraordinário. e a mais, presidente, não posso antecipadamente interpretar um dispositivo constitucional que visa beneficiar o cidadão de modo a prejudicá-lo, como se mostra o artigo oitavo do ato das disposições constitucionais transitórias, isso se não houvesse a impossibilidade jurídica de adentrar-se, como eu disse pela vez, primeira, a matéria, a matéria relativa à rigidez da anistia. Acompanho, portanto, o ministro Luiz Edson Fachio e aqueles que o seguiram no voto proferido. Agradeço, ministro Marco Aurélio, ministro Celso de Mello. Senhor presidente, como aqui já foi salientado nos votos que me precederam, ninguém desconhece que o Estado, com apoio no princípio da autotutela, dispõe da prerrogativa institucional de rever em série administrativa os seus atos e decisões, podendo, em consequência, invalidá-los mediante anulação quando ocorrente situação de ilegitimidade jurídica, ressalvada, no entanto, sempre, em qualquer... Quem vota é o ministro Celso de Mello, sentado à esquerda, da mesa em formato de um invertido. Atrás dele, pilhas de processos com capas azuis. Também sabemos que essa faculdade da pública administração, embora resultante do postulado da autotutela administrativa... Recurso extraordinário 817338, repercussão geral reconhecida, União e Ministério Público Federal contra NEMES da Rocha. ...da cláusula constitucional do due process of law sob pena de nulidade da deliberação estatal, especialmente nas hipóteses em que a invalidação afetar a situação jurídica, quer do administrado, quer da pessoa interessada. Sabemos também, senhor presidente, que mesmo se tratando de procedimento administrativo, ninguém pode, ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal. Notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado de um lado e o administrado ou a pessoa interessada de outro. Cabe ter presente, bem por isso, na linha dessa orientação, que o Estado, em tema de restrição à esfera jurídica dos administrados ou de qualquer cidadão ou de qualquer pessoa, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando no exercício de sua atividade o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo poder público de que resultem consequências gravosas no plano dos direitos e garantias, exige a fiel observância do princípio do devido processo legal. Cabe ter presente ainda de outro lado, senhor presidente, como aqui foi já debatido, quanto ao tema da decadência do direito de a administração reexaminar a legitimidade da concessão da reparação econômica de que trata o artigo 8º do ADCT, que é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afirmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no artigo 54 da lei 97, 84 de 99, não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações inscritas na Constituição Federal. Citou-se várias vezes aqui, não é, um valioso precedente da lávra da eminente ministra Helen Grace, firmado no julgamento do mandado de segurança 28279 do Distrito Federal, julgado e apreciado por esse reggio plenário. E esta Corte, então, pronunciou-se no sentido de que situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo simples transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 54 da lei 97, 84 de 99. E, é claro, a razão desse entendimento do Supremo Tribunal Federal é uma razão muito clara e é uma só, pois cumpre não perder de perspectiva da linha do próprio magistério jurisprudencial firmado por esta Corte que situações inconstitucionais jamais convalescem, pois é nenhum em nosso sistema normativo o valor jurídico dos atos eivados de inconstitucionalidade. É certo que a técnica de modulação no tempo dos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade ela, na verdade, vem como um abrandamento à doutrina clássica da nulidade absoluta dos atos inconstitucionais, mas, em regra, atos inconstitucionais não se não se mostram sanáveis, não é? Simplesmente pelo mero decurso de um lapso temporal e, precisamente, porque afetado por um radical vício de nulidade jurídica, o ato inconstitucional revela-se insuscetível de convalidação, qualquer que tenha sido o lapso de tempo já decorrido. A esse respeito, há uma valiosíssima monografia escrita pelo atual presidente da República Portuguesa, o professor Marcelo Rebelo de Souza, uma obra monográfica denominada O Valor Jurídico do Ato Inconstitucional. E aquele eminente professor, que também é político e parece-me extremamente popular na República Portuguesa, ele aborda as diversas possibilidades a propósito da existência ou da validade ou da nulidade ou da anulabilidade do ato inconstitucional. E, no fundo, há uma súmula do Supremo Tribunal Federal, editada sobre a égide da Constituição de 1946, a súmula 360, que proclama a absoluta irrelevância do tempo no processo de convalidação de atos estatais eivados do supremo defeito de inconstitucionalidade. Em síntese, a jurisprudência desta Corte orienta-se e pronuncia-se no sentido de que atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo. Cabe indagar, no entanto, em face do contexto emergente desses autos se se registra na espécie uma situação flagrantemente inconstitucional ou se se verifica hipótese de má-fé, considerado até mesmo o próprio teor da norma inscrita no artigo 54. o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao julgar o mandado de segurança impetrado pelo hora recorrido ao enfrentar essa questão decidiu que o poder dever eu até diria muito mais o dever poder do que o poder dever de administração rever seus próprios atos mesmo quando eivados de ilegalidade encontra-se sujeito ao prazo decadencial de cinco anos ressalvada a comprovação de má-fé por parte do anistiado político nos termos previstos no artigo 54 caput da lei 97 84 de 99 combinado com o artigo 37 parágrafo 5º da Constituição da República ou a existência de flagrante inconstitucionalidade são portanto as duas situações ou uma hipótese de flagrante inconstitucionalidade pois o mero decurso de lapso temporal não é oponível a autoridade maior suprema da Constituição da República ou a configuração de hipótese de conduta maliciosa e salientou aquela alta corte judiciária ou Igreja Superior Tribunal de Justiça nos termos do artigo 54 parágrafo 2º da lei 97 84 99 considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato e o conceito de autoridade administrativa não pode ser estendido a todo e qualquer agente público sob pena de tornar inaplicável a regra geral contida no capo em favor da decadência por isso mesmo salientou Superior Tribunal de Justiça que devem ser consideradas como o exercício do direito de anular o ato administrativo apenas as medidas concretas concretas de impugnação à validade do ato tomadas pelo Ministro de Estado da Justiça autoridade que assessorada pela comissão de anistia tem competência exclusiva para decidir as questões relacionadas à concessão ou à revogação das anistias políticas nos termos do artigo 1º, 2º e 3º da lei 97, 81, 99 combinado com os artigos 10 e 12 capos da lei 10, 559 de 2002 invocou-se a existência no caso de notas emanadas da adulta advocacia geral da União quem vota é o ministro Celso de Mello sentado à esquerda respeito no entanto disse o Superior Tribunal de Justiça que as notas AGUJD 10 barra 2003 e AGUJD 1 barra 2002 não se enquadram na definição de medida de autoridade administrativa no sentido sob exame haja vista sua natureza de pareceres jurídicos de caráter facultativo formulados pelos órgãos consultivos com trâmites internos genéricos os quais não se dirigem especificamente a quaisquer dos anistiados sob o palio da súmula administrativa morotal da comissão de anistia não incidindo portanto a ressalva inscrita na parte final do capto do artigo 54 da lei 97 84 89 pois não se fala em momento algum na ocorrência de má-fé vício que não pode ser presumido hipótese em que em votação RE 817338 repercussão geral reconhecida União e Ministério Público Federal contra Nemos da Rocha quem vota é o ministro Celso de Mello administrativa nos termos do capto do artigo 54 da lei 97 84 de 1999 a esse respeito o eminente ministro Luiz Edson Fachin em seu doutro voto destacou a esse propósito que se impunha a perquirir sobre a má-fé do impetrante dos demais anistiados na mesma condição ao requerer o reconhecimento da anistia política e perquirir também da existência de medida de autoridade administrativa apta a configurar impugnação a validade do ato quanto a má-fé do impetrante ora recorrido salientou o ministro Edson Fachin não há nos autos prova alguma produzida que pudesse ter sido produzida pela pública administração da efetiva ocorrência de conduta maliciosa nem sequer menção ao fato no voto número 319 barra 2012 mesmo porque salienta o eminente ministro Luiz Edson Fachin a razão subjacente e que conduziu à invalidação do ato de concessão da anistia política resultou no caso de uma mudança de interpretação portanto de uma revisão hermenêutica de uma dada orientação administrativa tomada no âmbito do poder executivo mais especificamente na esfera orgânica do ministério da justiça sobre a natureza da portaria 1104 de 1964 mas nada se discutiu nada se comprovou nada se alegou a propósito de eventual conduta maliciosa que pudesse ser imputada ao impetrante como salientou o egrégio STJ a má fé jamais se presume de outra parte o eminente ministro Luiz Edson Fachin também corrobora a orientação firmada pelo STJ no acordo de uma hora recorrido no sentido de que a nota da AGUJD1 barra 2006 não se presta a figurar como medida de autoridade administrativa que importa impugnação à validade do ato na verdade em substanciosa passagem de seu voto o eminente ministro Edson Fachin destaca não ser possível que essa nota de caráter meramente opinativo até porque diz ele de sua excelência não gestou sozinha não produziu sozinha qualquer efeito concreto em relação à própria invalidação da anistia concedida ao anistiado especificamente ao hora recorrido possa ser considerada como medida de impugnação ao ato administrativo posteriormente anulado as notas e pareceres elaborados por membros da advocacia geral da união adverte o eminente ministro Luiz Edson Fachin em especial quando não contém conteúdo vinculante à administração não tem o condão de figurar como medida de autoridade apta a obstar a decadência administrativa no presente caso é importante destacar um ponto senhor presidente que foi discutido também nesses autos e invocado particularmente por vários amicicurié é importante salientar na verdade e é preciso rever um pouco o nosso recente passado histórico que o modelo de governo instaurado em nosso país em 1964 mostrou-se fortemente estimulado como dizia o padre José Ficomblan pelo perigoso fascínio do absoluto pois privilegiou e cultivou o sigilo transformando-o em praxis governamental institucionalizada ofendendo frontalmente o princípio democrático e com a violenta ruptura da ordem jurídica consagrada na constituição democrática de 1946 os novos curadores os novos curadores do regime vieram a forjar em momento posterior o sistema de atos estatais reservados como os decretos reservados a que se referia o artigo 31 do decreto 79 099 de 77 editado pelo presidente Geisel as portarias reservadas estas expressamente mencionadas no parágrafo terceiro do artigo 8º do próprio ADCT e como sucedeu no caso hora e julgamento o ofício reservado número 4 de 64 e o boletim reservado número 21 de 1965 tudo isso senhor presidente numa inqualificável subversão dos princípios estruturadores da gestão democrática e republicana do poder estatal quem impõe as civis a autoridades civis e autoridades militares não importa portanto quem impõe aos que exercem o poder a plena submissão às exigências indisponíveis da publicidade e ao assim proceder esse regime autocrático que prevaleceu no Brasil a partir de 1964 durante largo período apoiou a condução e a direção dos negócios de estado em uma concepção teórica de que resultou a formulação da doutrina de segurança nacional que deu suporte a um sistema claramente inconvivente com a prática das liberdades públicas desprezou-se desse modo como convém a regimes autocráticos a advertência feita por Norberto Bóbio que assinala sobre o tema com especial ênfase não haver nos modelos políticos que consagram a democracia espaço possível reservado ao mistério e não constitui demasia rememorar no ponto na linha da decisão que o plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu no julgamento do MI 284 de F de que me tornei redator para o acordo e tenho sempre salientado isso em outros votos que o estatuto político brasileiro que rejeita o poder que oculta e que não tolera o poder que se oculta consagrou a publicidade dos atos e das atividades estatais como valor constitucional a ser observado inscrevendo-a em face de sua alta significação na declaração de direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República reconhece e assegura aos cidadãos em geral civis ou militares na realidade os estatutos do poder numa República fundada em bases democráticas não podem privilegiar o mistério porque a supressão do regime visível de governo que tem na transparência a condição de legitimidade de seus próprios atos sempre coincide com os tempos sombrios em que declinam as liberdades e os direitos dos indivíduos a carta federal ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos denunciou preceitos básicos cuja compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível ou na lição expressiva de Bobbio como um modelo ideal do governo público em público e ao dessacralizar o segredo a Assembleia Constituinte restaurou o velho dogma republicano e expôs o Estado em plenitude ao princípio democrático da publicidade com específica e extraordinária ressalva em determinada situação que a própria declaração de direitos indica e o princípio democrático da publicidade converteu-se em sua expressão concreta em fator de legitimação das decisões das práticas e dos dados governamentais e porque faço todas essas observações senhor presidente faço todas essas observações pois são o ofício reservado número 4 de 64 e o boletim reservado número 21 de 65 os expedientes sigilosos estatais que subjacentes à formulação que motivaram a própria discussão de que resultou a formulação da súmula administrativa da comissão de anistia que culminou por reconhecer o caráter de exceção da portaria 1.104 de 64 e a motivação exclusivamente política que lhe é inerente e sob esse aspecto como já havia salientado senhor presidente em votação em votação RE 817338 repercussão geral reconhecida união e ministério público federal contra anemis da rocha quem vota é o ministro Celso de Mello sentado à esquerda internamente no âmbito do poder executivo em torno da existência ou não de perseguição política praticada contra os cabos e essa formulação da súmula no plano administrativo resultou de documentos que evidenciaram que a força aérea brasileira estava convencida do caráter subversivo dos cabos e que havia elaborado um plano para excluí-los das fileiras daquela força singular o que veio a ser concretizado com a edição da portaria 1104 de 64 daí o enunciado sumular elaborado pela comissão de anistia essa súmula tem o seguinte conteúdo aspas a portaria 1104 de 12 de outubro de 1964 expedida pelo senhor ministro de estado da aeronáutica é ato de exceção de natureza exclusivamente política fecha aspas isso essa preocupação da fab provocada pela mobilização então dos cabos da aeronáutica ela foi revelada em vários expedientes reservados e isso acha-se destacado por exemplo naquele próprio ofício reservado número 4 editado em setembro de 1964 em que esse aspecto fica claramente ressaltado ou também o próprio boletim 21 de maio de 1965 que demonstra o sentido de perseguição política à categoria dos cabos não é com uma série de medidas que foram então ordenadas o fato senhor presidente é que esses expedientes sigilosos emanados da força aérea brasileira não permitem que subsista dúvidas sobre a motivação exclusivamente política nas expulsões dos desligamentos e nos licenciamentos ex ofício dos cabos da força aérea brasileira e tal razão subjacente a essa a essas manifestações a razão de caráter eminentemente político provocou no âmbito da administração a edição de duas portarias a portaria 1103 e a portaria esta 1104 a portaria 1103 e 1104 determinou o afastamento de 11 cabos identificados como os líderes do movimento subversivo no âmbito da FAB e a portaria 1104 estendeu esses atos persecutórios a toda a categoria a registro de uma manifestação bastante expressiva do presidente da comissão de anistia não é especialmente nos itens 25 a 33 de sua manifestação a propósito dessa desse tema que estamos aqui a examinar por isso senhor presidente tenho para mim que não houve por parte do hora recorrido que é o impetrante do mandato de segurança originário perante o superior tribunal de justiça e que é parte hora recorrida nesse reguço ordinário não houve qualquer conduta fraudulenta qualquer comportamento malicioso que são na verdade comportamentos que não se presumem a má-fé jamais se presume a motivação exclusivamente política a mim resulta desses expedientes reservados emanados da força aérea brasileira e que mostram precisamente aquela face menos visível do regime autocrático que se instaurou em 64 e interessante esses expedientes estatais sigilosos datam de 1964 e de 1965 por isso senhor presidente pedindo vênia a vossa excelência e a todos os eminentes juízes que o acompanham peço vênia para na linha do substancioso voto proferido pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin negar provimento aos recursos extraordinários interpostos tanto pela União Federal como pelo Ministério Público Federal nesse sentido é meu voto agradeço o ministro Celso de Mello eu só gostaria de esclarecer diante de votos tão bem fundamentados divergentes ao meu também hoje proferidos tal qual o ministro Dias Toffoli presidente do ao dar provimento ao recurso a tese que eu proponho não é rever todos os casos e exatamente dizer que no exercício do seu poder de autotutela poderá a administração pública rever os atos de concessão de amnistia a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria 1104-1964 ou seja única e exclusivamente em relação a esse universo mas desde que se comprove a ausência de ato com motivação exclusivamente política e em todo e qualquer caso assegurando-se ao anistiado em procedimento administrativo o devido processo legal na data de ontem eu resumi o meu voto e omiti a leitura da circunstância específica do caso concreto até porque como temos feito nos recursos extraordinários com repercussão geral temos dado a dimensão mais objetiva a esse instrumento exatamente pela repercussão geral que ele acaba por ter em relação ao seu resultado que venha a ocorrer em qualquer caso de repercussão geral então eu disse no meu voto extenso que omiti parte da leitura que ao revés no caso concreto citando a posição da AGU ministro Dias Toffoli presidente do STF infere-se que a vida militar do interessado transcorreu na mais absoluta normalidade ele foi portanto promovido e reengajado após a edição da portaria número 1104 de 1964 providência administrativa esta que vale lembrar tem como uma de suas condições básicas abro aspas o bom comportamento militar e civil fecho aspas além da abro aspas aptidão profissional espírito militar atestados ou validados pelo comandante fecho aspas isso consta dos termos do item 3.1b e c da citada portaria cuja incidência revela-se inteiramente incompatível com a invocada situação de um perseguido político além disso observa-se também que ele foi elogiado por seu superior e quando se deu isso no caso concreto valendo transcrever os seguintes elogios que consta de certidão funcional que está nos autos a folhas 9 23 de março de 1972 23 de março de 1972 consignado pelo segundo tenente Neolino Ferreira diretor da coluna de férias nos seguintes termos abro aspas pelo desempenho de suas funções no transcurso da coluna de férias fecho aspas 22 de junho de 1972 consignado também pelo excelentíssimo senhor brigadeiro do ar Geraldo Labate Lebre comandante da AFA nos seguintes termos abro aspas pela cooperação do AFA nos seguintes termos pela cooperação e interesse que demonstra no seu trabalho fecho aspas e continuo dos documentos trazidos aos autos bem como dos argumentos de defesa apresentados não se verifica a presença exatamente de que o interessado tenha sofrido qualquer ato de perseguição por motivação política que justifique a sua condição de anistiado posteriormente baseado única e exclusivamente na portaria ele pede a anistia inicialmente a comissão de anistia o concede e posteriormente em revisão que houve o devido processo legal foi revista essa concessão é disso que se trata no caso concreto respeitando as divergências apresentadas na data de ontem o ministro Ricardo Lewandowski fez uma proposição em relação a uma eventual adendo ao meu voto que eu vou analisar e por isso eu indico o adiamento que é a questão dos efeitos em relação aos recebimentos que já ocorreram por isso eu proclamo o resultado de qualquer forma ao empate na votação eu estou indicando o adiamento como relator eu tenho pelo regimento essa possibilidade não, não, eu não estou refutando nem impugnando a indicação feita por vossa eleição só estou registrando como componente do colegiado que se verificou o empate sim é matemático proclamo que na sequência do julgamento após o voto do ministro Gilmar Mendes acompanhando o relator e dos votos dos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello divergindo do relator para negar provimento ao recurso indicou adiamento o ministro relator com sustentações orais de relatoria do ministro Gilmar Mendes feito com repercussão geral recurso extraordinário 636.553 procedente do Rio Grande do Sul relator ministro Gilmar Mendes recorrente união recorrido do João Darcy Rodrigues de Oliveira vários Amisicuri inscritos trata-se do tema 445 da repercussão geral incidência do prazo decadencial previsto no artigo 54 da lei 9784 1999 para a administração anular ato de concessão de aposentadoria encontram-se inscritos pelo recorrido o doutor Amarildo Maciel Martins pelos Amisicuri vários Condicef Sessão Sindical de Concórdia Sinaci Sindicato Nacional de Servidores das Agências Nacionais de Regulação Sinagências o doutor José Luiz Wagner por outros vários Amisicuri falará o doutor Cláudio Santos e também falará pelo Amicos Cura Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e BDP o doutor Diego Monteiro passo inicialmente a palavra ao ministro Gilmar Mendes para o seu relatório Presidente aqui é recurso extraordinário interposto com o fundamento artigo 102 3a da Constituição Federal ministro Gilmar Mendes sentado à esquerda do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja emenda transcrevo administrativo servidor público aposentadoria ato administrativo revogação súmula 473 do STF limites efeitos princípio da segurança jurídica precedentes do STF artigo 54 da lei 9784 de 99 embora se reconheça o poder dever da administração em anular seus próprios atos quando evados de ilegalidade por quanto da inteira submissão da atuação administrativa ao princípio da legalidade o certo é que essa prerrogativa precisa ser combatibilizada com outro princípio próprio do Estado de Direito democrático de direito qual seja o da segurança jurídica mesmo considerando que a administração pode anular seus próprios atos quando evados de vícios que os tornam ilegais porque deles não se origina direitos tal prerrogativa somente pode ser levada a efeito no limite temporal esculpido no artigo 54 da lei 9784 de 99 ultrapassado o prazo decadencial da norma referida sem que o ato impugnado fosse expurgado do universo jurídico prevalece segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação da administração pública em si depois em caso disposto no artigo 54 da lei 9784 agravo a que se nega aprovimento o recurso extraordinário apresenta preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na forma do artigo 1543 a parágrafo segundo do CPC a recorrente união aponta violação dos artigos quinto inciso 35 quem vota é o ministro Gilmar Mendes capítulo 71 e 74 do texto constitucional ao argumento de que o ato de aposentadoria apenas se aperfeiçoa após a análise de legalidade por parte do tribunal de contas não se sujeitando dessa forma ao prazo decadencial previsto no artigo 54 da lei 9784 tampouco a exigência de observância do contraditório ao contraditório a ampla defesa alega para tanto que no caso em tela a administração pública posteriormente a referida concessão provisória da pensão detectou irregularidade no valor deferido de acordo com a constituição e a lei 8443 para a concessão da aposentadoria ou pensão do servidor público existe a necessidade de integração da vontade de vários órgãos para considerá-la perfectibilizada assevera ainda que o prazo decadencial previsto no artigo 54 da lei 9784 deve ser contado a partir da publicação do ato do TCU no qual analisada e julgada a legalidade da aposentadoria uma vez que é a partir desse momento que a aposentação passa a ser considerada direito subjetivo do servidor tendo em vista a relevância e repetitividade do tema submetiu os presentes autos à sistemática da repercussão geral tema 445 para que fosse reafirmada a jurisprudência dominante da corte sobre a matéria na oportunidade propus como reafirmação de jurisprudência a seguinte tese a administração pode anular seus atos a qualquer tempo quando evados de ilegalidade ou inconstitucionalidade entretanto caso o julgamento da legalidade da aposentadoria pelo TCU seja realizado após 5 anos contados da concessão de benefícios é necessária a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa para que seja preservada a segurança jurídica das relações o tribunal reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada mas no mérito deixou de reafirmar a jurisprudência dominante sobre a matéria na ocasião a ministra Helen Grace e o ministro Marco Aurélio apesar de reconhecerem a repercussão geral do tema rejeitaram a reafirmação da jurisprudência a ministra Helen Grace por divergir quanto ao termo inicial para contagem do prazo quinquenal e o ministro Marco Aurélio por entender inviável a reafirmação da jurisprudência por intermédio de plenário virtual a procuradoria geral da república manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso tronário em parecer implementado nos seguintes termos aposentadoria apreciação de legalidade e registro pelo tribunal de contas ato administrativo aplicação dos efeitos da decadência a contar da publicação do ato concessivo efeito atípico preliminar prodrômico do ato ou prodrômico do ato de aposentadoria que impõe a manutenção dos seus efeitos quando presentes a boa-fé o longo transcurso do tempo e a confiança do cidadão nos atos do poder público como projeção ético-jurídica do princípio da segurança jurídica de curso de mais de cinco anos desde o ato concessivo garantias do contraditório e ampla defesa parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso deferir o ingresso da confederação dos trabalhadores no serviço público com o DICEF do sindicato nacional do servidor de educação básica profissional e tecnológica SINACEF e do sindicato nacional dos servidores das agências nacionais de regulação SINACEF no feito na qualidade de Amici Cury é o relatório presidente agradeço ministro Gilmar chama a tribuna ministro Gilmar Mendes por que que veio para o plenário o processo que vossa excelência propôs no plenário virtual a confirmação da justiça não houve a confirmação da não houve o número de votantes necessário pelo recorrido falará o doutor Amarildo Maciel Martins excelentíssimo senhor presidente dessa suprema corte eminente relator senhores ministros senhora ministra ilustrado representante da procuradoria da república dignos serventuários da casa colegas advogados estudantes e a todos da assistência cumprimento com respeito e consideração excelências também em discussão nesses autos nesses autos e nesta repercussão geral o chamado fator tempo os princípios da confiança da boa fé da certeza e da paz jurídica o advogado se encontra em pé a tribuna ao centro de frente para os ministros em relação aos atos praticados pelo poder público e aqui inicio excelências essa apresentação com uma frase do ministro Cândido Motto que teve assento nessa corte constitucional em que sua excelência assim dizia que a administração é um sistema de segurança e não pode de modo algum estar afirmando e negando concedendo e caçando a todo momento favores ou benefícios e por esse fio excelências na linha do que assim apontado pelo eminente relator qual seja na delimitação da compreensão do tema ora em julgamento qual seja a limitação temporal do direito revisional por parte da administração pública dos atos por ela praticados e que resultam na concessão de benefício e favor desse servidor e dos administrados anota inicialmente a partir de uma discussão que subjaz também nesta repercussão geral qual seja a natureza jurídica da concessão do ato de aposentadoria se complexo o ato se composto esse ato me parece que no início inclusive dos debates e o parecer da Procuradoria Geral da República caminha nessa direção na sua primeira parte ao menos entendendo e aqui assim afirmando pela voz do recorrido que esse ato não é ato complexo na medida de razão em que os chefes de poder na sua privatividade competencial assim o fazem quando nomeiam e aposentam o seu pessoal quando investe e desinveste o seu servidor os seus servidores portanto excelências não há quando dá jubilação então tema aqui tratado do servidor a combinação de diferentes vontades e de diferentes entes públicos na conclusão do ato de aposentadoria o Tribunal de Contas da União no caso por força do artigo 71 inciso 3 da Carta Federal tão somente tem julgamento recurso extraordinário 636553 repercussão geral reconhecida a união contra João Darcy Rodrigues de Oliveira ao final desse processo a ele dando ou negando o registro nessa linha de compreensão excelências a doutrina já se consolidou na compreensão portanto de que o ato de aposentação é ato sim composto não complexo portanto e assim essa igreja a corte ao menos em duas oportunidades falo do mandado de segurança 25116 relator do ministro Carlos Aize Brito também no mandado de segurança 28723 relator do ministro Gilmar Mendes sob essa exata compreensão também o superior do Tribunal de Justiça no agravo regimental no recurso especial 1193286 relator do ministro Teori Javascki quando então compõe aquela corte também agravo regimental no recurso especial 1047524 relatoria do ministro Jorge Mucci excelências rumando então na direção do quanto proposto na no tema da repercussão geral qual seja qual seria a data assim propõe a repercussão de início do prazo decadencial de cinco anos fixados fixados pelo artigo 54 da lei 9784 de 1999 para que a administração revise ou anule os seus atos e aqui no caso o ato concessivo da aposentadoria e aproveito aqui a chega inicialmente e antes do início desta fala apresentada pelo ministro Marco Aurélio para dizer que essa igreja corte tem a compreensão inequívoca ao sentido do recorrido de que a atuação ou prazo em melhor palavra de início da contagem do marco decadencial da caducidade da possibilidade revisional se inicia sim com a prática do ato concessivo do benefício em favor do servidor então aposentado e essa compreensão excelências vem vazada inicialmente e assim a doutrina vem estuda e apresenta como tendo ingressado nesta corte tendo sido introduzido nesta corte a compreensão a partir dos princípios da confiança da boa fé da segurança e da paz jurídica se iniciando lá em 2003 num caso provindo também do Rio Grande do Sul falo da medida cautelar 2.900 em que então uma estudante e universitária aprovada para ingresso nos correios e estudante no interior do estado pediu a administração a migração dos seus estudos para a capital onde fora então lotada no emprego público nos correios e telégrafos tendo negado o pedido ela ingressa com uma data de segurança concedido na origem e ingressar ingressando na faculdade também na capital a beira quase da sua formatura o TRF4 tribunal regional houve por denegar a segurança em favor dessa servidora estudante ela vem a esta casa através da medida cautelar 2.900 e obtém o efeito suspensivo ao seu recurso extraordinário e medida cautelar a bem de prosseguir nos estudos e concluir a sua faculdade um segundo caso paradigmático fala do mandado de segurança 24.268 impetrado e concedido em favor de pensionista do contrato do TCU que cancelou unilateralmente e sumariamente um pagamento já feito então há 18 anos aquela época terceiro caso o mandado de segurança 22.357 que manteve atos de admissão de empregados da Infraero todos esses três casos de excelência são da lava primorosa da relatoria do ministro Gilmar Mendes e essas três decisões que são tidas por paradigmáticas pelo estudo doutrinário a respeito do tema aqui ora em voga também naquele período na década 90 tiveram recepção em acórdão também emblemático no âmbito do Tribunal Regional Federal da Quarta Região quando então atuava o juiz Gilson Dipe em que analisava a retirada de parcela vencimental de servidores e refere sua excelência um parecer do então consultor jurídico consultor geral do Rio Grande do Sul Nery da Silveira em parecer publicado no Diário Oficial de 24 de setembro de 1965 em que sua excelência então examinava a legalidade de pensões percebidas por viúvas e filhos de ministros auditores e procuradores do Tribunal de Contas do Estado em razão de uma vedação que existia à época no COG no Código da Organização Judiciária do Estado o parecer de sua excelência concluiu pela manutenção daquelas pensões com base nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica esses casos de excelência também junto com o famoso caso da pensionista de Berlim que tiveram uma oferta de um funcionário público para que se mudasse da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental e assim seguir percebendo uma pensão do seu esposo então do funcionário público teve caçado essa pensão e o tribunal em decisão de 1956 repôs essa pensão com base exatamente também nos princípios aqui tão insistentemente abordados o Tribunal Supremo da Espanha em decisão de 1989 da mesma forma a concessão de uma subvenção pública a um centro de formação profissional que não tivera sua renovação por parte do poder público espanhol excelências retomando então o quanto essa corte vem assentando nesse tema e como disse anteriormente fixando como marco inicial como marco de contagem o prazo decadencial para administração desde a data da prática do ato são várias as decisões que vêm nessa direção cito uma delas a servidora se aposentou em 15 de 5 de 84 e somente foi notificada em 91 para se manifestar sobre a revisão dos seus proventos primeiro diz a decisão que ora leio cabe registrar o transcurso de prazo superior a 5 anos entre o ato de concessão da aposentação e o início para agravante do procedimento administrativo tendente a sua revisão dessa forma em face do princípio da segurança jurídica o ato que homologou a transposição deve ser mantido também nessa mesma linha de consideração na medida em que o ato formal do órgão administrativo que verifica o preenchimento dos requisitos legais e concede a aposentadoria ou pensão tem o condão de criar situações jurídicas com plena aparência da ilegalidade e legitimidade é de se admitir portanto que também a atuação do TCU no tocante ao julgamento da ilegalidade de registro deve estar sujeita a um prazo razoável sob pena de ofensa ao princípio da confiança face jurídica do princípio da legalidade uma terceira decisão também excelências um tanto recente contemporânea a data da afetação destes autos à repercussão geral a medida que seria esse prazo razoável já está definida pela legislação federal sendo de cinco anos o prazo decadencial para o exercício pela administração do direito e anular atos administrativos os quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários portanto a lei federal oferece parâmetros de cinco anos mesmo para casos anteriores à lei 9784 este último acordo que agora referi é o mandado de segurança 28862DF o anterior o mandado de segurança 24781DF e o primeiro o primeiro o agravo regimental no recurso especial 217-40141 todos também da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes excelências e nessa linha portanto de considerandos também esta Suprema Corte ao analisar uma movimentação interna de servidores do Tribunal do Trabalho da Quarta Região houve com base também nesses princípios de manter atos praticados inclusive anteriormente a promulgação da Constituição Federal aplicando portanto esses princípios da confiança da boa-fé e da paz jurídica e aqui refiro desse acórdão paradigmático uma passagem que muito bem sintetiza o que aqui pede o recorrido qual seja a manutenção do seu ato de aposentação e a decretação de que o prazo decadencial contra diria assim a administração passa a fluir sim desde a data da prática do ato administrativo anotando excelências que este servidor se aposentou em 1995 o seu processo de aposentação deu ingresso no TCU em 1996 e somente em 2003 oito anos após a sua jubilação é que o TCU glosou a sua inativação e relembrando aquilo quanto disse o Tribunal Superior Espanhol que fala na razoável esperança é o que aqui move o recorrido excelências e concluo na direção do quanto assim anunciei em relação àquele recurso extraordinário provindo do Rio Grande do Sul em relação ao servidor do TRT Gaúcho e que o relator ministro Carlos Maribeloso assentou na conclusão para a bem de manter os atos e decretar a decadência do direito revisional da administração disse sua excelência uma das razões mais relevantes para a existência do direito está na realização do que foi acentuado na declaração da independência dos Estados Unidos da América de 1776 o direito do homem buscar a felicidade em outras palavras o direito não existe como forma de tornar amarga a vida dos seus destinatários se não de fazê-la feliz excelências nessa linha de considerandos e citando por fim o cientista Michel Oden francês de que não cabe a nenhum poder humano impedir de existir o que existiu pede pelo desprovimento do recurso aviado pela União agradeço a doutora Marilda Marcel Martins falará agora por vários amiscuri doutor Cláudio Santos excelentíssimo senhor ministro presidente Dias Toffoli ministra Rosa Weber excelentíssimo senhores ministros excelentíssimo senhor vice-procurador geral da república falo senhor presidente em nome de vários amiscuris docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul servidores técnico-administrativo das universidades públicas brasileiras fiscais agropecuários e servidores do NSS da saúde do Ministério do Trabalho nesse tema que é muito importante que leva uma série de processos a aguardar o julgamento em gramática sustentação oral feita pelo advogado Cláudio Santos amicos curi senhora ministra senhores ministros como bem disse o colega que me antecedeu aqui na tribuna é a incidência do tempo nas relações jurídicas e aqui senhores ministros aposentadoria o servidor público depois de 33 décadas 4 décadas de serviços prestados a administração pública vai se aposenta e é surpreendido pela decisão do tribunal de contas de que aquele ato que foi aperfeiçoado no seu órgão de origem na sua universidade no NSS da administração pública direta não vale glosa-se STF julga quando começa o prazo decadencial para a administração rever ou anular ato concessivo de aposentadoria um ato composto que haveria necessidade da conjugação de duas vontades para que aquela aposentadoria produzisse efeitos mas ela já produz ela já produz desde o momento que é publicado no diário oficial da União e ele já passa a receber os seus proventos e aqui excelências e trago e essa função do amigo da corte traz a realidade de vários servidores pessoas idosas que se veem na iminência de ter glosado parte da sua aposentadoria porque se passaram seis oito dez onze quinze anos até que o tribunal de contas registre essa aposentadoria senhores ministros senhoras ministras é disso que estamos a falar é disso que estamos a tratar na tarde de hoje a surpresa que o servidor público aposentado tem de ter glosado parcela da sua remuneração ultrapassados cinco seis dez anos como disse há pouco e aqui o que nós temos que verificar é a incidência de alguns princípios constitucionais que incidem sobre essa relação que incidem sobre esse processo de registro de aposentadoria ora segurança jurídica proteção da confiança e mais recentemente a zoável duração do processo não é possível que hoje com plenário virtual com PJE que a administração pública que o tribunal de contas que o órgão auxiliar do poder legislativo demore às vezes década para homologar uma aposentadoria e que já está produzindo efeitos que já se incorporou o patrimônio jurídico do aposentado e esse aspecto senhores ministros senhora ministra da segurança jurídica ele é muito importante porque ela tem o seu aspecto objetivo e o seu aspecto subjetivo que é a boa fé a boa fé que o servidor público tem de que essa conduta da administração pública que ele concedeu à aposentadoria é definitiva ou que pelo menos se tem um prazo razoável para se rever que pelo menos se tem um prazo razoável o ministro Mármendes teve foi um incentivador e foi um dos autores da lei do processo administrativo que os administrados saúdam o prazo da decadência para rever os atos administrativos de fato precisava disso precisava estar positivado agora o aposentado servidor não vai se beneficiar desse prazo claro não se está a falar de quando há má fé e aí sim aí caso sim não comprovada a má fé do servidor público que muitas vezes nem concorre é o órgão administrativo que vê a ocorrência de todos os elementos para conceder a aposentadoria salvo comprovada a má fé há que se perfazer o ato administrativo há que se perfazer não há que se rever anos depois inclusive nesse caso específico tem um precedente de sua excelência o ministro relator no mandato de segurança MS 24268 Minas Gerais que o ministro Gilmar Mendes disse em relação a esse princípio da segurança jurídica abro aspas registre que o tema aplicação do princípio da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sobre a forma de proteção à confiança e aí vossa excelência cita Caolares numa passagem que é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre homens e portanto da paz jurídica essa paz almejada pelos servidores aposentados que às vezes se mudam da cidade onde se aposentaram e são surpreendidos com essa notificação do Tribunal de Contas da União e nesse caso sua excelência ministro Gilmar concluiu considere que o tema tem entre nós assento constitucional princípio do estado direito e está disciplinado parcialmente no plano federal pela lei do processo administrativo não se quer uma carta branca para o TCU se detectar ilegalidades não é isso senhores ministros senhora ministro não é isso o que se quer é a aplicação correta do tempo é a aplicação prevista na legislação para que esses aposentados tenham finalmente paz nas suas aposentadorias e caso porventura se entenda que seja de fato um ato complexo e não um ato composto STF julga quando começa o prazo decadencial para a administração rever ou anular ato concessivo de aposentadoria eu peço bem a vossa excelência para acertar inclusive o doutrinador administrativista gaúcho Almiro do Cote Silva e que curiosamente faleceu recentemente e que felizmente conseguiu no superior tribunal de justiça de um acordo da lágrima do ministro Hermann Benjamin assegurar que se aplicasse a decadência na sua aposentadoria ele doutrinador ele que escreveu bastante sobre o princípio da segurança jurídica foi afetado durante a vida exatamente pelo tribunal de contas haver glosado uma parte de sua aposentadoria e felizmente antes da sua passagem do seu falecimento ele conseguiu assegurar no STJ que essa parcela não fosse glosada da sua aposentadoria e dizia o doutor Couto e Silva em doutrina que ainda que se considere um ato complexo ainda que valha que se tenha a questão da conjugação da vontade da corte auxiliar do poder legislativo diz ele dizia ele há situações que praticamente impõem a manutenção do status quo com afastamento portanto do princípio da legalidade como aquelas por exemplo que envolve proventos de aposentadoria ou pensão ou pensões em que a anulação ainda que só com eficácia ex-dunque implicaria grave modificação das condições de vida dos beneficiários que confiaram que as vantagens seriam mantidas portanto senhores ministros senhora ministra nesse caso específico nessa repercussão geral esses princípios constitucionais volto a repeti-los segurança jurídica no seu aspecto objetivo em que falava JJ Gomes Canotilho a proteção da confiança no aspecto subjetivo ainda segundo Canotilho a boa fé objetiva essa confiança que o administrado tem sobretudo servidor no seu patrão que lhe concedeu a aposentadoria e sobretudo o direito fundamental escrito recentemente na nossa Constituição da razoável duração do processo não é possível não é possível com todas as vênias dos que pensam em contrário que fechando a segunda década do século XXI o Tribunal de Contas da União que suspende propaganda que é rápido em determinados aspectos não consiga não consiga registrar a aposentadoria de servidores públicos federais e venha a surpreender o aposentado gozando parcelas que foram incorporadas em nome dos Amis e Cury que representamos nessa tribuna agradecemos a atenção de vossas excelências já está piscando o meu tempo muito obrigado uma boa tarde a todos e a todas obrigado a todos o doutor Cláudio Santos vamos esgotar a mais duas tentações e depois vamos ao intervalo então chama a tribuna agora pelo Amis Cury IBDP Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário doutor Diego Monteiro boa tarde excelentíssimos senhores ministros excelentíssimo senhor presidente excelentíssima ministra Rosa Weber senhor procurador geral senhora servidora colegas estão aqui presentes inicialmente o IBDP agradece pela oportunidade de participar o advogado está em pé a tribuna que fica ao centro de frente para os ministros para várias classes de servidores no tempo explicarei isso mais tarde um pouquinho inicialmente o tema 445 o advogado assim como os demais colegas ministros e assessores usam capas pretas por cima dos ternos por canular o ato de concessão de benefício previdenciário ou seja pelo que se parece está se discutindo nessa corte se primeiro incide o prazo e segundo desde quando esse prazo começa a correr o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário não tem paixões e não defende classes sustentação oral feita pelo advogado Diego Monteiro amigo escuro de várias carreiras jurídicas que incorporam o Instituto inicialmente defendemos que incide sim o prazo decadencial do artigo 54 lei 9874 porque a aposentadoria do servidor público é precedida de um notório processo administrativo federal não há dúvidas de que a aposentadoria do servidor para sua conclusão que se dá com a publicação do ato do Diário Oficial da União ou do município o que quer que seja é precedido o processo administrativo quando começa o prazo decadencial para a administração rever ou anular ato concessivo de aposentadoria da competência do Tribunal de Contas da União em poder ou não ratificar revogar essa decisão do poder administrativo do poder executivo em conceder a aposentadoria o artigo 71 inciso 3º prevê que a competência do TCU apreciar para fins de registro as concessões de aposentadoria reformas e pensões ou seja não compete ao TCU conceder a aposentadoria apenas registrar e controlar a legalidade do ato administrativo que se praticou e é daqui que começam as discussões acima do prazo levantamos com a Mitcuri uma questão que pouco foi levantada nos autos que é sobre o caso legis da instauração do inciso 3º do artigo 71 da Constituição Federal porque o TCU ficou com a competência de controlar esse ato administrativo de concessão de aposentadoria porque até então a aposentadoria do servidor público era de natureza estritamente do direito administrativo com as reformas previdenciárias que se seguiram passaram a ter uma natureza muito mais previdenciária em si do que direito administrativo por conta do princípio contributivo que se instaurou daqui pra frente a partir das emendas 20 de 98 e um pouco mais anteriormente com as leis de 93 os servidores públicos contribuem para a sua aposentadoria e como tal garantem para si direitos adquiridos direitos adquiridos não ao regime jurídico mas ao patrimônio jurídico que se incorpora com a contribuição que se faz daqui pra frente então qual seria a competência talvez do tribunal de contas da união em poder revogar a bel prazer e ao bel prazer do prazo o dispositivo ou a concessão da aposentadoria isso entra na questão da segurança jurídica da confiança legítima e da ordem social tão amplamente divulgada e falada aqui para os que me antecederam estamos discutindo se a segurança jurídica se essa confiança legítima protetoras da ordem social são primordiais ou não na segurança deste ato concessório os que me antecederam também falaram da questão de ser um ato composto ou um ato complexo o processo administrativo de concessão da aposentadoria do servidor público por essa corte tem sido compreendido como um ato complexo considerando que a palavra final do tribunal de contas da união é que de fato perfectibiliza o processo administrativo porém o instituto segue a linha de Eli Lopes Meirelles o saudoso professor onde ele define que o ato administrativo complexo se forma pela conjugação de vontade de mais de um órgão administrativo enquanto que o ato composto seria da vontade único de um órgão mas depende da verificação por parte de outro para se tornar execuível é portanto o processo administrativo de concessão de aposentadoria um ato composto porque ele passa a ter efeitos imediatos a partir da concessão da aposentadoria e da publicação no diário oficial a partir dali é que começa a se receber a aposentadoria e daqui vamos ao primeiro do artigo 54 que está em julgamento que diz no caso de efeitos patrimoniais contínuos o prazo de decadência é contarseado a percepção do primeiro pagamento não há dúvidas de que a aposentadoria do servidor público tem efeitos patrimoniais contínuos e como tal a decadência ocorrerá a partir da percepção do primeiro pagamento e não da decisão do tribunal de contas da união ratificando ou não este ato administrativo nessa linha de entendimento o STJ possui jurisprudência pacificada onde por exemplo no julgamento da ministra Laurita Vaz a terceira sessão do STJ decidiu que a aposentadoria de servidor público constitui ato administrativo composto e não complexo que se perfaz independentemente da vontade do tribunal de contas e seguindo nessa linha também temos outros acordos paradigmáticos do Egrégio Superior Tribunal de Justiça onde ficou fechado que a aposentadoria de servidores públicos não é ato complexo pois não se conjugam as vontades da administração do tribunal de contas para concedê-la são atos distintos e praticados no manejo de competências igualmente diversas na medida em que a primeira concede o segundo controla a legalidade o Egrégio Tribunal de Contas da União ele exerce um controle de legalidade ele não exerce o ato de concessão e esse ato em si praticado pela administração é que perfectibiliza o início do prazo decadencial segundo posição do instituto e portanto compreendemos que o processo administrativo de concessão de aposentadoria é um ato composto e não um ato complexo nessa linha também queremos rememorar o paradigmático julgamento dessa corte no tema 313 que tratou da decadência no regime geral de previdência social e qual seria o prazo de aplicação da nova disposição que foi inserida em 97 criando a decadência do direito do segurado de revisar os seus prazos naquela oportunidade da lavra do ministro Roberto Barroso essa corte firmou entendimento de que é legítima todavia a instituição do prazo decadencial de 10 anos para revisão do benefício já concedido com fundamento no princípio da segurança no interesse em evitar a eternização de litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário ou seja a decadência ela incide sim tanto na relação do servidor público com o órgão qual prestou o serviço público quanto na relação do segurado do Instituto Nacional do Seguro Social com a administração pública aquela autarquia e daqui entramos na dicotomia com a prescrição atualmente existe essa dicotomia da prescrição ao servidor público desde quando começa a contar o prazo prescricional das dívidas que o Estado tem com o servidor ora senhores ministros vamos lembrar que a maioria dos processos que correm nas cortes é do servidor cobrando direitos contra a administração e não da administração negando direitos contra o segurado e caso essa corte considere com todo respeito com a devida vênia que o prazo decadencial se inicia do entendimento do TCU da homologação do TCU da concessão da aposentadoria poderemos ter que revolver interpretações sobre a prescrição que também começaria a contar então da homologação do TCU e não do início da percepção do benefício isso poderia gerar senhores ministros uma perda enorme de recursos do Estado que já está com muitas dificuldades de se manter financeiramente por fim o Instituto Nacional de Direito Previdenciário Instituto Brasileiro considera que o TCU sim tem sua representatividade e sua imponência neste controle de legalidade mas permitir que ele controle o tempo soaria um tanto quanto perigoso a segurança jurídica e a confiança legítima seria conferir ao Tribunal de Contas da União um controle autocrático o poder por si pois ele poderia ao bel prazer determinar como as condutas jurídicas e julgar as relações do tempo de acordo com suas situações e aqui citamos que caso isso ocorra poderemos estar enfrentando aí divergências em relação ao princípio da eficiência ao princípio da moralidade administrativa e ao princípio previsto no inciso 78 do nosso artigo 5º que a todos no âmbito judiciário administrativo são assegurados a razoável duração do processo concluindo agradecemos pela oportunidade de poder participar nesse julgamento e opinamos de que a decadência prevista no artigo 54 sim se aplica ao caso da aposentadoria do servidor público e que o prazo decadencial se inicia da percepção do primeiro pagamento e não da homologação protegeu muito obrigado agradeço doutor Diego Monteiro e agora com a palavra o doutor José Luiz Wagner por vários amiscos boa tarde excelentes saúdo presidente ministro Dias Toffoli demais ministros vice-procurador geral da república o advogado o advogado encontra-se em pé tribuna de frente para os ministros tendo em vista a clareza com que os meus colegas abordaram a questão atrás dele os demais advogados que já fizeram sustentações orais a vossas excelências que a interpretação de que o ato administrativo da aposentadoria é complexo quem fala é o advogado José Luiz Wagner amicus em desrespeito a preceitos fundamentais da constituição federal é isso que vou procurar demonstrar e em pouco tempo acredito eu vou fazer a leitura primeiro do artigo 71 que tem sido debatido sobre a questão da competência do tribunal de contas da união diz ele o controle externo a cargo do congresso nacional será exercido com auxílio do tribunal de contas da união STF julga quando começa o prazo decadencial para a administração rever ou anular ato concessivo de aposentadoria de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público excetuadas as nomeações para a cargo de provimento em comissão bem como as das concessões de aposentadorias reformas e pensões ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório eu quero chamar atenção para o fato que esse dispositivo ele prevê o registro não só das aposentadorias reformas e pensões ele prevê o registro também das admissões dos provimentos correto? é o que está dizendo aqui portanto digamos assim o regime jurídico com que se vai tratar o ato de registro da aposentadoria da pensão e da reforma é o mesmo que se tem que tratar o ato da admissão portanto as regras constitucionais também vão ser aplicadas no mesmo sentido muito bem o que acontece este supremo tribunal federal em decisões reiteradas mas vou citar aqui um exemplo assim histórico recurso e mandato de segurança 24.128 8 do distrito federal em que foi relator o ministro república pertence decisão deste plenário ele decidiu no item 2 presidente da república competência para prover cargos públicos condição federal artigo 84 inciso 25º primeira parte que abrange a de desprovê-los a qual portanto é suscetível de delegação ao ministro de estado condição federal artigo 84 parágrafo único validade da portaria do ministro de estado que a luz do decreto 3.03599 cuja constitucionalidade se declara demitiu o recorrente muito bem o que que estabelece a constituição federal excelência ela estabelece necessariamente a separação de poderes e dentro dessa separação de poderes nós podemos achar uma regra bem específica ao caso que é o artigo 84 que diz que compete privativamente ao presidente da república no inciso 25º prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei ou seja cabe ao presidente da república diretamente ou por delegação prover os cargos públicos preencher os cargos públicos nomear os servidores para os cargos públicos e como esse supremo entende que na no provimento está contido o desprovimento também é competência direta ou delegada do presidente da república o desprovimento a aposentadoria a reforma a pensão nós vamos chegar a uma conclusão a conclusão de que ou esta regra existe e o ato administrativo da aposentadoria é necessariamente composto porque ele é um ato praticado pelo presidente da república diretamente ou mediante delegação e depois submetido a um controle de legalidade ou nós vamos dizer que esta regra não existe porque se o ato administrativo de aposentadoria ele for complexo então o presidente da república não tem o poder não tem a atribuição privativa de prover os cargos públicos e de desprover os cargos públicos me parece excelências que esta questão ela nunca foi suscitada nos tribunais nas discussões que ocorreram e ela é essencial para essa questão que se coloca porque é simples como eu disse na verdade existe competência privativa para o presidente da república para os presidentes dos poderes para as mesas dos poderes ou tribunal para o provimento dos cargos e o desprovimento dos cargos e essa competência é privativa se ela é privativa ela não pode integrar um ato complexo que seria praticado em conjunto inclusive no caso deste tribunal e da presidência da república com um órgão auxiliar de um outro poder o tribunal de contas da união é mero órgão auxiliar de outro poder do poder legislativo a admitir se chamar de ato administrativo complexo o ato de aposentadoria ou de provimento desprovimento ou provimento nós estaremos admitindo esta submissão esta situação completamente inconstitucional e aí nós estaríamos resolvendo a questão digamos assim do acúmulo de trabalho ou da demora no trabalho do tribunal de contas da união que ele tem que resolver enquanto tribunal de contas nós estamos numa época de alta tecnologia nós temos condições em tese de resolver isso até com inteligência artificial se for o caso nós estaríamos resolvendo isso rasgando literalmente o texto da constituição federal então eu peço a vossas excelências uma especial atenção a esse aspecto que eu me deparei inclusive confesso que hoje estudando a matéria me deparei com essa questão e pelo que consultei nas decisões dos tribunais inclusive desse não tinha ainda sido apreciada este aspecto da competência privativa que portanto não pode implicar num ato complexo com o tribunal de contas ou com quem quer que seja peço desprovimento do recurso muito obrigado agradeço ao doutor José Luiz Wagner e suspendo a sessão pelo intervalo regimental na volta iniciaremos com o voto do relator parede de mármore clara ao fundo bandeira do Brasil à esquerda brasão ao centro crucifixo à direita um a um os ministros deixam seus lugares pe ou